Foi apresentado aqui na Assembleia um projeto que prevê redução do ICMS para que os mototaxistas possam adquirir motocicletas com valor reduzido. O benefício para a categoria foi proposto pelo deputado Carlos Augusto do PL. A exemplo do que já fez outros estados, o estado do Ceará, nós estamos aqui sugerindo também através de um projeto de lei a isenção de ICMS de impostos, a exemplo do que é feito com os taxistas, para os mototaxistas. Essa categoria aqui no Nordeste é uma alternativa de transporte para as pessoas mais carentes, que eles possam ter a possibilidade de comprar suas motos mais baratas, desoneradas desses impostos, para que possa também oferecer o melhor serviço a essa população mais carente, com equipamentos mais novos, para que a gente inclusive diminua a quantidade de acidentes que tem. E possibilidade também a essa categoria que merece, é justo, já que há uma concorrência muitas vezes na hora de adquirir, desleal porque o táxi compra sem imposto e a moto compra com imposto. Acho que é uma questão até de justiça com eles e a lei permite, nós apresentamos aqui nessa casa hoje, um projeto de lei para que seja referendado aqui por essa casa e pelo chefe do Poder Executivo.